E aí Miraculous, eu sou Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. Com certeza você deve já se perguntou o que acontecerá no episódio em que a Marinette irá mudar seu visual radicalmente e finalmente nós iremos vê-la de cabelo solto e com um vestido novo. E aí, ficou curioso pra saber mais sobre esse episódio? Então fique aí porque tá começando mais um vídeo aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Alguns detalhes que nós conseguimos ver nesse vestido, muitos Miraculous assim como eu chegamos à conclusão que esse seria o vestido que a Marinette iria usar nesse episódio, que possivelmente seria um especial, quem sabe o baile. E como nós Miraculous amamos criar teorias, eu criei uma incrível teoria sobre esse episódio. Se você já está ansioso para ver essa teoria, já deixe seu like no vídeo, porque isso é muito importante para o canal. Então vamos começar com essa teoria. Minha teoria tem início com o prefeito de Paris providenciando um grande baile de fim de ano na escola. E como nós sabemos como é na escola, todos os alunos serão convidados. E como a Marinette é uma grande estilista, ela entra em ação e cria o seu lindo vestido, que será tão lindo que irá causar tanta inveja e raiva em algumas pessoas. Ainda mais se o Adrien convidasse a Marinette para ir juntinho com ele para o baile. Com certeza você está imaginando o Adrien e a Marinette chegando juntinhos nesse baile. Eu já consigo até imaginar a cara de raiva da Lila e da Kagame ou Kyoko se você assiste dublado. E como é típico desses bailes, sempre no final são eleitos o rei e rainha do baile. E por saber que o Adrien e a Marinette poderiam ganhar, a inveja da Lila e o ciúme entram em ação novamente. Então a Lila para prejudicar a Marinette e impedi-la de ganhar, ela irá rasgar o lindo vestido da Marinette. E irá fazer tudo para a Marinette não voltar para a festa. E logo a Marinette ficará tão arrasada por ter seu lindo vestido rasgado e sua noite arruinada por culpa da Lila. Ela irá criar pensamentos negativos e será akumatizada por culpa da Lila. E aqui começa a ficar mais incrível essa teoria. Então pode acabar acontecendo da Marinette não estar usando os brincos nesse episódio. E após a Tiki ver a Marinette sendo akumatizada, ela entrará em pânico. Então ela só pensa em entregar os brincos para alguém que é de confiança. Ela só consegue pensar no Adrien por ele estar perto e também por ela saber que ele é o Cat Noir e irá cuidar muito bem dessa tarefa. Então assim o Adrien se tornará o Mr. Bug. Se você ainda não sabe, esse será o nome do Adrien sendo o portador do Miraculous da Criação. Então após o Mr. Bug derrotar a Marinette akumatizada e purificar o Akuma, tudo voltará ao normal, inclusive o vestido da Marinette que foi rasgado pela Lila. E isso pode aproximar ainda mais o Adrien e a Marinette. E quem sabe finalmente não aconteça um dos beijos mais esperados de Miraculous do nosso chip favorito, Adrianette. E não termina por aqui, quem sabe também eles saem vitoriosos como o Rei e Rainha do Baile. Seria tão incrível se isso acontecesse. E lembrando que esse episódio ainda não teve sua data de estreia revelado e também não sabemos em que temporada isso poderá acontecer. E aí, o que vocês acharam dessa teoria? Deixem aí nos comentários. E lembrando que isso é apenas uma teoria minha, pode acontecer ou não. E antes de terminar o vídeo, eu gostaria de agradecer muito ao Davi do canal Davi Silva Tuber, que agora está fazendo várias edits, que fez esse incrível edit aqui pro canal. Eu vou deixar o link do Instagram dele aqui na descrição para vocês irem lá segui-lo. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like no vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos novos aqui do canal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui!